Vamos começar, domingo, hoje, hoje é domingo, eu tô no Hilários ABC, vai lá me assistir, é um show que eu faço do nada, chama Tudo Novo de Novo, sempre um show novo, eu sei lá como é que chama, inventei o nome do show também, aí o Rodrigo Vilela tá lá, faz a abertura, Zé Tio Brito, e eu invento um show com a plateia na hora, é um show sempre inédito, é um desafio, Hilários ABC, tá aí no link, aqui embaixo tem agenda, e aqui também apareceu, em Salvador, um PM encontrou um carro com o vidro aberto e as portas destravadas, acionou os colegas da corporação, guardou os pertences do motorista e deixou um bilhete, bom dia, deixou o carro aberto, com a carteira com dinheiro e documentos dentro, jogamos a carteira na mala, porque com a PM é assim, quando o bilhete não é multa, é chamando a gente de burro, o policial afirmou que deixou o bilhete no veículo, foi terminar outras diligências, mas peraí, ele escreveu o bilhete dizendo que tinha uma carteira com dinheiro no carro e deixou o bilhete no carro, quem ele quis ajudar, o dono ou o ladrão? Nossa, como eu posso evitar que alguém pegue essa carteira com dinheiro do carro, já sei, vou deixar um bilhete no carro dizendo que a carteira está no porta malas, não salvou ninguém do crime, só começou uma gincana de caçar o tesouro, seu policial não sabe ser discreto, tem que agir com descrição, nunca abriu um treinete perto dos amigos no recreio, nunca abriu um fandangos, fandangos tem que comer na mochila, porque o cheiro daquilo em peste, todo mundo sabe do quarteirão, eu sou Bruno, vou mostrar o diário semanal começa agora! Muito obrigado, a gente está aqui toda sexta e domingo, domingo que é hoje, tem show do Hilários ABC, clica aí no link para me assistir, é um show que eu faço sempre novo, mas também vai ter shows em Goiânia, Brasília, Rio Verde e meu espetáculo Um Milhão de Anos em uma hora, vai estar em BH dia 2 e de volta em São Paulo no Teatro União Cultural, do lado da Paulista, então o link está aí para você assistir, se você falar, quando é que vai voltar Um Milhão de Anos em uma hora? Todo mundo quer ver, não deixa de assistir, tá? Seja sócio desse canal, a gente vai ficar muito feliz se você for sócio a partir de R$ 7,90, tem benefício, ingresso para todas as peças que eu falei, o sócio pode assistir, dependendo da sua categoria, ganha o meu livro autografado e assiste em uma live, o pessoal está vendo os erros aqui, o Humberto Grilo está perguntando, comentando tudo o que já assistiu, o MBL quer virar um partido político e lançar Danilo Gentili como candidato a presidente em 2026. Mas que universo paralelo é esse, gente? Como assim, o Danilo vai ser candidato a presidente? E quem é que vai entrevistar o Danilo não sei o que é seu, Bolsonaro? Eu só não vou rir dessa candidatura a presidência, porque da última vez que eu fiz isso, o cara se elegeu, eu fiquei chorando quatro anos. Assim, eu acho que é piada do Danilo, eu acho que é zoeira. Mas assim, Brasil, menino, de repente em 2022 juntaram o Lulial que iam pagar as eleições. Tudo é possível. Já pensou a chapa? Danilo presidente? Rafinha, vice? Vai ser interessante ter um presidente que na fatura do cartão corporativo só vai ter camisa preta, alstar e boné. O Danilo... É porque você só assiste o Danilo no programa, mas ele só veste uma roupa, tá? Ele é que nem o Cebolinha da Turma da Mônica, só tem uma roupa. O Danilo é de família evangélica e ficou famoso no CQC. Ele tá a uma rachadinha de distância de estar pronto pra uma campanha, tá? De qualquer forma, se isso acontecer, vai ser interessante ter uma pessoa que trabalha como presidente e fala mal do próprio governo ao mesmo tempo. Celebridades! O cantor Seu Jorge foi impedido pelo cartório de registrar o seu filho com o nome Samba. Ah, não achei justo, não. Como assim? Pode Rock Júnior, Rock Balboa, Rock do Silvio Santos, não pode Samba? Eu entendo que o cartório tem esse direito de negar alguns nomes, tá? Ah, tem que analisar, você vai fazer ridículo. Aí eu me pergunto, onde é que tava esse pessoal do cartório, super consciente, quando a baby do Brasil foi batizar as filhas de Sara Shiva, Nana Chara, Christian Baby e Isabelê? Dizem que é pra evitar bullying, que eles fazem isso. Mas se o Seu Jorge sobreviveu à infância, chamando Seu, Acho que o filho dele aguenta chamar Samba, hein? Imagina a cena, o Seu Jorge. Eu quero que o meu... O que fazer o Seu Jorge saiu? Eu quero que meu filho chame Samba. Como é que é? Eu quero que meu filho chame Samba. E o cartório? Não deixe o Samba nascer, se nascer não vai registrar, não pode chamar Samba, Samba não pode chamar. Vamos ver se o Samba nascer. Eu não sei quem que é mais brasileiro, alguém querer batizar o filho de Samba, ou ter esperado três horas na fila pra ouvir que não pode. Eu acho uma pena, porque daqui a uns 17 anos, ia ter o surgimento do Samba Universitário. Aquilo é uma piada que eu tive que resistir no carão, acreditar que o aplauso vinha. É hora de um giro de notícias do Diário Semanal. O Jornal New York Times resolveu traduzir o apelido de Alexandre de Moraes, que a gente tá chamando aqui no Brasil de Xandão. Como Big Alex. Tá errado? É Big Xand. Na hora que eu li, eu pensei, não tem algum da extrema-direita no New York Times? Porque o pessoal do extrema-direita é o mesmo povo de Natal pra fazer um cartaz em inglês e traduzir o nome da cidade pra Christmas. Mas eu achei legal. Eu sou a favor da gente começar a chamar o Xandão de Big Alex no Brasil também. E podemos estender esse apelido pra outros famosos, entendeu? Xandão, Big Alex. Faustão, Big Faust. Mourão, Big Ass. Nossa notícia foi um patrocínio de Duolingo. Mentira, não foi não, mas podia. Manda o dinheiro pra gente. Depois de explodir nas plataformas de streaming com sua nova música Shakira. A música dela fica espetando o piquê, né? Fala as coisas, tudo do relacionamento. Aí ela recebeu um mural inédito, um presente, uma homenagem, na Associação de Cornos de Soledad na Colômbia. A cantora aceitou a homenagem. Isso surpreendeu. Ela não via tanto corno junto, desde que se apresentou na festa do peão de Barretos em 97. Ela se apresentou, tá? Em 97. Ninguém sabia quem era aquela mulher rebolando. Eles dizem que é isso que tá acontecendo. A Associação de Cornos existe há 23 anos. Mas também, a Shakira não queria ser traída e foi se relacionar com um jogador de futebol. Não sei de que é mais difícil encontrar um jogador de futebol que não trai, ou cantar o refrão de Estou aqui, querendo-te, na mão de você, não posso ter compreendido. O pastor Valdemiro, aquele que tá sempre de chapéu, sabe em qual? Tá pedindo 10 milhões de reais aos fiéis pra pagar dívidas atrasadas dele e da igreja. Uai, o pastor também é sócio das americanas? Tudo bem, pode ser que sejam dívidas reais que existem na igreja? Pode. Mas tem gente dizendo que ele tá tentando dar mais um chapéu nos fiéis. Faz o seguinte, pastor, uma dica pra você. Eu sou uma pessoa sábia. Se a sua igreja tiver bastante fé, doa 10% dos rendimentos pra minha igreja. Eu tenho certeza que os caminhos vão se abrir. E você vai conseguir pagar dívidas. Diariosemanal.com.br Ou doa nos comentários mesmo, tem um valeu aí. E outra dica, ele pode conseguir esse dinheiro rapidinho. Se participar de umas 10 comissões de formatura de medicina. Segundo um estudo publicado na revista científica Paleoanthropology, o cruzamento com o Homo sapiens pode ter um papel fundamental na extinção dos Neandertais. O que prova que a raça humana realmente evoluiu. Até começarem a se agarrar em para-choque de caminhão. Esse cruzamento pode ter reduzido o número de Neandertais interagindo entre si. Que loucura! Eu não sabia que existia grupo de família naquela época. O estudo analisou indícios de que o que causou a extinção dos Neandertais foi uma mistura de populações e não a violência. Na verdade, o único caso de violência do homem das cavernas foi quando ele empurrou a fêmea e disse A pesquisa também afirmou que o Homo sapiens estava na Europa 50 mil ou 60 mil anos atrás. Eu acho que tem um equívoco. 50 ou 60 mil, o nome correto no Homo sapiens era a rainha da Inglaterra. Que Deus atenda. Em São Paulo, os shows dos rebeldes esgotaram em 3 minutos. E eu estou falando da banda. Não dos rebeldes nos quartéis esgotados dando show por aí. Não é esse show. As filas nos postos de vendas começaram dias antes. Eu vi um comentário de um evangélico, de uma postagem, achando um absurdo. Queria ver se fosse Jesus fazendo show. Certeza que não ia ter fila. Com todo o respeito. Jesus não tem um hit de sucesso igual eu sou rebelde. E quem disse que se Jesus voltar ele ia cobrar ingresso pra assistir o show dele e passou uma lafaia? Eu acho que as filas pro show do RBD, do Rebelde, só tão grandes assim. Porque os fãs de RBD hoje em dia já tem mais de 30 anos. Então é bom já começar a pegar gosto por fila. Já já tá na do NSS, na entrada do Rio Candestino. Agora é um absurdo esse povo tá formando fila, né? Pra um evento que é daqui a 9 meses. Você tem noção que se é uma mulher engravida na fila, em agosto ela vira preferencial do nada? Do nada. Tô na final. Opa, tô na frente. Jorge Cajuru, ex-apresentador e agora senador, tatuou o rosto de Álvaro Dias nas costas. Vocês lembram quem é o Álvaro Dias? Adoro. Ele é aquele político que tem aquela plástica que funciona o negócio aqui. A boca não mexe. A testa lida, a sobrancelha parece que fizeram na compacta print. Então, o Álvaro Dias conseguiu ficar melhor na tatuagem nas costas do Cajuru. Lembrando que o Cajuru já tem tatuado nas costas o Datena, a Adriane Galisteu, seus grandes amigos e a Cláudia Leite. Sei lá, acho que foi pra esquecer que tinha comprado o ingresso pra um show dela, não sei. Ele fica amigo e tatua as pessoas nas costas, gente. Ele não sabe que tem Facebook, não? É só clicar em adicionar e pronto. Tem um recurso antigo também chamado Tirar a Foto. Você pode pendurar, numa cortiça. É isso. O estádio Arena da Amazônia, em Manaus, teve energia elétrica cortada por causa de uma dívida de 36 milhões. É o segundo maior apagão em um estádio da Copa de 2014. O primeiro foi o 7x1 no Mineirão. De acordo com a concessionária de energia, os débitos, que ao todo superam os 19 milhões, se arrastam desde 2016. 39 milhões em conta de luz. A administração falou que até pensou em botar um gato no estádio. Mas o Liverpool não liberou o goleiro Alisson. Então não deu. Eles informam que já pagaram, mas a concessionária não confirma o recebimento. O que indica que o caso vai ter que ser analisado pelo VAR. Ao informar o corte de energia, a Amazonas Energia lembrou que a Arena da Amazônia recebeu vários eventos ao longo do ano. E pelo jeito, para resolver a dívida, o próximo evento que eles vão ter que receber é o feirão limpa nome do Serasa. Política! Mais uma da quebra de sigilo que estão fazendo é do governo anterior. Com a quebra de sigilo descobrimos que durante a pandemia, Carlos Bolsonaro se hospedou em um resort em Brasília com o dinheiro do governo. Mas que louco, né? O pessoal no quartel pedindo estado de sítio e a família Bolsonaro curtindo o estado de resort. Sabe aquelas blogueirinhas que fazem histórias falando o escritório já na praia, Carluxo? E agora a gente entendeu esse apelido. É Carl de Carlos e luxo de gastar nosso dinheiro em hotel cinco estrelas. Ele que é vereador no Rio, ou seja, não tinha nem que estar em Brasília, usou o cartão corporativo da presidência para fazer um home office, de um resort em Brasília. Gente, eles falavam, fique em casa que a economia a gente vê depois. Mas aparentemente era, fica no resort gastando dinheiro na sala de educação que a pandemia a gente vê depois. Lembra das chamadas de vídeo com o trabalho na pandemia? Você trabalhando, seu chefe indo na sua geladeira, ouvindo seus filhos correndo, gritando pela casa. Pois é, né? Do Carluxo tinha golfinho pulando em lago, Bolsonaro de sunga andando de jet ski. Aliás, sabe quem morava em Brasília e podia hospedar dele? O pai dele. Se bem que depois que a Janja fez aquele exposed, mostrando como cuidar o mal da casa do palácio, né? Nossa, os Bolsonaro nem limparam, quebraram tudo. Mostrando quanto que o Jair Bolsonaro era porco, eu até entendo, preferiu um hotel. É isso, gente. O Diário Semanal termina com o microfone caído hoje. Nossa, quebramos o microfone. Seja sócio, por favor. Microfone claríssimo, blue, quebramos. Já caiu várias vezes. A partir de R$ 7,90 você pode ser sócio e ajuda a gente a comprar o microfone novo. É super importante ser sócio, viu? Ou você pode assistir meus shows também. Os sócios ganham ingressos para os shows. Então, às vezes, é negócio ser sócio. Mas estou em cartaz. Ó, tem Goiânia, Brasília, Rio Verde, BH dia 2. Eu volto em cartaz com o espetáculo Um Milhão de Anos em Uma Hora. No Teatro União Cultural Pertinho da Paulista, o link está embaixo. Vai aparecer aqui no final. Agenda, compre o ingresso e vai me assistir. Toda quinta-feira eu também estou aqui no Bixiga Comedy Club, com o DR, o encontro dos comediantes contando os piores encontros de todos os tempos. Obrigado, gente. Até a próxima. Valeu, tá? Valeu, se inscreve no canal.